Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo campeão para o nosso canal. Hoje, pessoal, eu vou fazer um delicioso bolo de limão fofinho, tá? Com uma mousse de limão deliciosa. Dá para você fazer para o Farsi Venda ou dá para você fazer para degustar um bolo gostoso e fofinho na sua casa. Então fique ligadinho nesse vídeo que eu vou passar todo o passo a passo para vocês. Olha a qualidade desse bolo, pessoal. Super fofinho, desmancha na boca. Então, para você fazer essa receita, é só ficar aqui comigo. Vamos de lá para a receita? Bom, pessoal, para fazer o nosso bolo de limão super saboroso, eu tenho a raspa de um limão aqui, ó. E tenho uma xícara e meia de açúcar. Primeiro, eu pego um pouquinho dessa raspa de limão e misturo com o meu açúcar, tá? Isso aqui vai intensificar o sabor do açúcar e vai passar esse sabor do limão para o meu bolo, tá? Misturei bem essa etapa aqui. Misturei bem essa etapa aqui, eu passo tudo para a minha bacia. E aí eu vou colocar aqui, ó, 80 gramas de margarina. Também eu vou colocar 3 ovos. Pronto. Agora eu vou bater essa etapa aqui, até se tornar um creme e dissolver bem o açúcar. Tá aí, ó, bem misturadinho. O que eu coloco aqui agora? Suco de 1 limão. 2 xícaras de farinha de trigo. Uma pitadinha de sal, que vai acertar o sabor. Já aproveito, pessoal, uma xícara de leite. Esse é um bolo muito gostoso. Indico você aí a fazer esse bolo. Voltar para comentar que você vai ver que maravilha de bolo. Bem misturadinho, eu vou colocar aqui, ó, o equivalente a uma colher de sopa, bem cheinho, de fermento químico, fermento para bolo. Aí misturou, está pronta a massa do nosso bolo. Vou levar, pessoal, dele para a minha forma. Eu já liguei o meu forno lá, tá? Ideal para o forno esquentar. É de 10 a 15 minutinhos antes de você fazer o bolo. Tá? Para ele já entrar lá com o forno quente. Misturei o fermento. A minha forma já está aqui. Ela tem 22 de boca por 9 de outubro. Vou colocar a massa do meu bolo de limão aqui. Vou levar ele para o forno de 180 graus, que eu liguei com 10 minutinhos de antecedência, como eu falei para vocês. Para assar, pessoal, entre 35 a 40 minutos, tá? 35 a 40 minutos é o tempo para ele ficar assadinho. E aí eu vou mostrar para vocês como fica maravilhoso. E vamos lá, eu vou fazer um creme agora para jogar em cima dele, enquanto ele assa, tá bom? Vou levar ele para o forno. Lembrando, forno de 180 graus, aquecido por 10 minutinhos, 10 a 15. E vai assar de 35 a 40 minutinhos e já volto com vocês. Tá aí, pessoal. Meu bolo de limão após assadinho. Olha como fica fofinho. Eu espero, pessoal, uns 10 minutinhos, tá? Para ele esfriar um pouquinho. Mas ele fica soltinho. Eu vou desenformar ele e vou colocar a mousse de limão em cima. Os ingredientes que leva nessa mousse, eu coloquei uma caixinha de leite condensado com um limão grande, tá? Eu usei o limão taiti espremido, você vai colocar o caldo do limão e depois só vai misturar até ele engrossar, tá bom? É só misturar mesmo ou bater no liquidificador, fique à vontade. E aí, pessoal, estou jogando essa calda em cima, tá? Eu não fiz as raspinhas do limão porque eu não gosto, mas se você quiser, é só tirar um pouquinho da raspinha, aquela verdinha do limão, para jogar por cima para enfeitar o seu bolo. Para você que trabalha com padaria, você trabalha com fácil venda, para deixar ele bem bonitinho, tá bom? Aqui em casa, eu finalizei ele assim mesmo, mas ficou uma delícia esse bolo de limão. Fica super fofinho, tá? Recomendo você fazer, voltar para comentar se deu certo, tá? Se não deu certo, tire as suas dúvidas nos comentários. Aproveite, você que gosta das receitas, me siga nas minhas outras redes sociais, tá bom? Todos os links na descrição desse vídeo e não esqueça, se você não é inscrito, se inscreva, tá? Deixe um comentário e compartilha muito esse vídeo, tá bom? Para ajudar o canal. Eu já agradeço a todos vocês que ficaram até aqui assistindo essa receitinha. Lembrando que temos receitas deliciosas aqui no canal de pães, para você que gosta de fazer pães, tá? Temos uma playlist de bolo, pessoal. Uma variação de receitas de bolo para vocês. E eu vou deixar no card final aqui a playlist de bolo para você, tá bom? Se quiser assistir, ver receitinhas de bolos variadas, é só clicar no finalzinho desse vídeo, tá? Na playlist de bolo. Olha a qualidade desse bolo, pessoal. Muito fofinho, muito delicioso. Vale a pena você fazer, tá bom? E desde já, deixo aquele beijão para vocês, tá? Um grande abraço. E te aguardo lá na playlist de bolo que eu vou deixar no finalzinho, tá bom? Beijão para vocês.